O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo, OAB do Espírito Santo, José Carlos Risque Filho e diversos representantes da advocacia vão realizar, hoje, logo mais, portanto, um ato público em protesto, pedindo a apuração do atentado sofrido por uma advogada. E, acima de tudo, um ato contra a violência do município de Iunda. O ato está marcado para as 17 horas, ali em frente ao Fórum, o Fórum Desembargador Valdemar Pereira. E, sobre isso, eu converso com o presidente da OAB, a 16ª Subsessão de Iunda, Dr. Christian Henrique Neves. Dr. Christian, muito obrigado por estar aqui conosco, falando a respeito deste ato que acontece logo mais. Obrigado aí pela presença. Bom dia, primeiramente. Agradecer aqui ao nosso papai do céu. Vem cumprimentar também os ouvintes, os internautas. Agradecer o espaço aqui do nosso jornal online, Notícia Agora. Falar que é um prazer, novamente, vir aqui falar com vocês e trazer as informações pertinentes, né? A levar a todo o público as informações de valia para a sociedade unense e região. Doutor, por que da realização deste ato e como ele será realizado logo mais? Valdir, o ato, na realidade, foi pensado com muito carinho, com muita estratégia, porque até hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né? Esse ato é contra a violência, qualquer tipo de violência, principalmente a mulher. Como aconteceu também com uma advogada, a gente está realizando esse ato em nome do OAB. Mas lembrando que o OAB é contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de crime. Nós estamos aqui buscando a paz. Hoje nós, unenses e região, estamos aqui levando para todo mundo saber que o poder público constituído, constituído, eles têm profissionais gabaritados, tanto o juiz, doutor Háquio, doutor Luciano, doutor Tiago, o capitão Lucas. Nós estamos precisando, Valdir, é que IUNA seja realmente lembrado pela importância que é. Então, esse ato mesmo é para a gente levantar a bandeira e falar que a nossa sociedade já está cansada de violência e cansada desses crimes e que o OAB sempre vai ser contra, Valdir. Então, esse ato é de suma importância para toda a comunidade e sociedade. E que sirva de reflexão também, né, doutor? Para que as pessoas tenham, inclusive, uma campanha da Secretaria de Estado de Segurança Pública, né? Um vídeo que orienta para que as pessoas pensem um pouquinho mais antes de tomar certas atitudes, né? Antes de agir e cometer atos que talvez vão se arrepender depois e que podem aí prejudicar e até vir a tirar vidas, né? É isso, Valdir. Hoje é uma campanha pela paz, pelo respeito ao próximo. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, que é um momento antes nem visto na nossa época e em tempos nenhum, só lá meio no passado. Então, reflita. É um momento de respeitar o próximo, de respeitar seu amigo, de respeitar a sociedade. Nós estamos cansados de viver com medo da violência. Ah, pensa assim, mas por que o advogado defende, então, uma pessoa que comete crime? Nós defendemos, como já dito aqui anteriormente, nesse jornal, que, para não ter excesso, todo cidadão perante a Constituição Federal é, tem o direito de ter um advogado. Então, como aconteceu um ato contra um cidadão ou uma cidadã, independente, a OAB não vai olhar isso. Nós estamos pela sociedade. Nós somos defensores da democracia, de um bom diálogo. Então, se alguém não está satisfeito com alguma coisa, ou até mesmo com o advogado, nós temos hoje um tribunal de ética disciplinar que age fortemente. Vá lá, denuncie. Que nós vamos dar exemplo na nossa própria casa. Então, Valdir, nós não vamos aceitar esse tipo de violência contra qualquer um, principalmente contra a mulher e uma advogada. Nós não estamos apontando ninguém. Nós queremos uma resposta dos poderes para que, rapidamente, se ache os culpados. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós não estamos aqui para apontar. Estamos, assim, para cobrar não só esse ato, mas todos os atos que são acontecidos na nossa região, Valdir. É muito difícil hoje a gente viver um momento de pandemia e ter que ficar preocupando ainda com violência. IUNA hoje é lembrado pelas suas cachoeiras, por um povo hoje simpático. As pessoas de Vitória já conhecem IUNA pela Hidrolândia, pelo Príncipe, pelos seus restaurantes, pelas pessoas. Ibatiba, Irupi, Ibitirama, né? Nós temos várias belezas naturais. Então, hoje, nós estamos aqui reafirmando. A gente quer mostrar, IUNA, um lado positivo, que nós estamos demorando muito tempo para virar essa chave. E nós não podemos voltar ao passado, Valdir. Nós temos que ir para frente. Lembrando que aqui existe povo ordeiro, povo de bem, povo simpático. E aqui nós queremos paz. Nós vamos lançar a campanha de paz. Paz para todos, tá, Valdir? Então, fica aí o nosso recado. Além do presidente da seccional do Espírito Santo, o doutor José Carlos, advogados de toda a região vão estar participando, doutor? Valdir, a gente está tratando isso com muito carinho, que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Mas a gente não poderia deixar passar uma situação dessa em branco, né? A gente tem a nossa equipe, que está aqui, o nosso presidente de Relações Públicas, o doutor Alexandre. Hoje está comigo aqui no estúdio também o nosso presidente da Jovem Adiocacia, para servir de exemplo para os novos advogados, que a gente leva a ético e respeito. Está vindo o nosso presidente RISC da seccional, nosso presidente do TED, doutor Nembier, nosso presidente de prerrogativas, doutor Benhu, que direto está nos jornais de Vitória. Está vindo a comitiva grande. Mas nós vamos fazer com todos os cuidados possíveis, respeitando o distanciamento, o uso de máscara, álcool em gel, porque a gente não pode esquecer dessa pandemia, né, Valdir? Mas vão vir gente para... e o dia está repleto. Reunião com o prefeito, reunião com o delegado, reunião com o juiz, o ato público. Então a agenda está bem cheia. O nosso presidente RISC vai dar uma entrevista aqui amanhã, às 11h30, para falar sobre o reflexo no Estado Espírito Santo, sobre a violência, e sobre o que está sendo feito para solucionar o que nós estamos fazendo para trazer algo de bom para a nossa região. Ok. Portanto, o ato acontece a partir das 17 horas, né, doutor? Às 17 horas, em frente ao fórum, já está comunicado, a polícia militar. Agradecer ao nosso diretor do fórum doutorá, que disponibilizou ali, que vai ser feito um isolamento, né, ao nosso prefeito Romário, o presidente da Câmara, Edson Márcio. As autoridades, nós estamos tendo um relacionamento tranquilo com todo mundo, todo mundo está com boa vontade para solucionar. Nós precisamos mesmo que as autoridades do governo ou do TJ enxerguem um pouquinho e dê uma chance, uma melhoria para a gente aqui na nossa região. Nós merecemos uma região muito rica, a região do Caparaó, com um povo ordeiro, com um povo simpático, né, sem lembrar também da boa vontade do doutor Tiago, nosso delegado aqui, responde por cinco cidades, por isso que às vezes é difícil apurar os certos crimes, mas nós confiamos em todos os poderes, desde o delegado, a polícia militar, o presidente da Câmara e o nosso prefeito. O prefeito de Batiba, Luciano Pingo, o prefeito de Irupi. Então, Valdir, nós com essa campanha sendo organizada pela OAB, juntamente com esses poderes, eu acho que sim, vai dar certo e vão ter aqui uma tranquilidade que todos nós merecemos. Ok. Doutor, muito obrigado pela participação ao vivo, aqui no Jornal Cidade Agora, trazendo essas informações, né, a respeito deste ato que acontece logo mais. Muito obrigado. 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 Obrigado.